Todos os anos, as Forças Armadas fazem o chamado para o alistamento militar. Para quem quer buscar uma carreira no Exército, por exemplo, ao completar 18 anos, precisa fazer a sua inscrição. É obrigatório aos jovens do sexo masculino. A nossa equipe foi até o 28º Grupo de Artilharia de Campanha em Criciúma para tirar algumas dúvidas sobre as etapas do alistamento e a seleção de jovens. E a gente vai acompanhar essas orientações, essas informações agora. Defender a pátria é compromisso de todos que ingressam nas Forças Armadas, seja na Marinha, Exército ou Aeronáutica. Muitos jovens sonham com esse momento e um dos meios de começar é com o alistamento militar. Foi assim que o desejo do Leonardo se tornou realidade. O cabo do Exército foi incorporado após o processo. Era o desejo meu, me alistei em 2019, comecei a servir em março de 2020. E tive todo o apoio da família e também como já era um desejo meu, eu vim servir. No início a gente tem bastante receio porque é uma coisa nova, mas no geral a gente tem toda uma formação muito profissional. Assim como o cabo-chilin, todos os jovens do sexo masculino devem fazer o alistamento militar no ano em que completam 18 anos de idade. O processo é obrigatório. E apesar da importância, muitos garotos ainda têm dúvidas sobre essa etapa. Ele consegue fazer o alistamento rapidamente tudo pela internet. Se apresentando aqui, ele vai passar por entrevista, exame de saúde, exame físico. E sendo considerado apto, ele vai ser chamado apenas em janeiro do ano que vem. Que aí é a distribuição. Na distribuição, aqueles é onde muitos vão ser dispensados, que é onde tem o grande excesso, e outros vão ser distribuídos para o 28. Quem completou 18 anos e não se alistou vai ficar em dívida com o serviço militar. E mais que isso, é preciso ficar atento aos impedimentos. Porque sem o alistamento, o jovem não poderá, por exemplo, se matricular em instituições públicas de ensino, tirar passaporte e até mesmo prestar concursos públicos. Se ele não se alistar no ano em que ele deveria, lembrando que ele completa 18 anos, independente de qual mês que ele se alistou, que ele nasceu, se ele perder, ele passa a condição de refratário. Nessa condição, não é nada demais, não precisa se preocupar com o exército, não vai buscar ele na casa dele. Ele só vai ter que se apresentar na junta militar, vai pagar uma multa. Hoje a multa é de R$ 4,94 e vai passar pela seleção. Quem não for incorporado durante a etapa de alistamento militar pode participar de processos voluntários, assim como as mulheres, que são dispensadas do alistamento obrigatório, mas também podem ingressar nas Forças Armadas. Sim, hoje no alistamento, nessa primeira fase que eles passam, que os jovens passam aqui, nós temos cerca de 45% são voluntários. Na distribuição, lá no final, na seleção complementar, na incorporação, nós já constatamos 85% de voluntários. Então há uma procura, sim, de jovens querendo servir. E, por incrível que pareça, há muitas lendas sobre o alistamento militar que causam dúvidas e até receio dos candidatos no processo seletivo. O pessoal ouve muito falar, ah, eu vou entrar no exército e vou beber sangue de galinha. Isso não existe, não tem. Ah, eu vou entrar no exército, eu vou apanhar, vou apanhar, vou dar chá de manta. Isso não existe no exército. O tratamento aqui urbano é um tratamento rígido, como qualquer regime militar tem que ser, eles vão aprender a disciplina, mas que vão ser muito bem tratados. Obrigatório ou voluntário, o amor à pátria, a oportunidade de uma carreira militar, ainda é o sonho de muitas pessoas. E esta etapa importante na vida de muitos jovens ficará para toda a vida. Tem bastante gente que fala que é um ano perdido, mas está erradamente, porque com certeza é um ano ganho, mesmo para quem não enganja e fica apenas um ano. A gente aprende muito respeito, aprende a lidar com os outros. E, como a gente fala aqui, tem bastante a camaradagem também, né? A gente aprende muito a cuidar um do outro e sempre está ajudando.